Música Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. A Receita Federal bateu recorde nas autuações em 2017. O montante em crédito tributário passou dos 204 bilhões de reais. É o melhor resultado da história. E a indústria respondeu pela maior parte desse valor. As autuações da Receita Federal chegaram a quase 205 bilhões de reais no ano passado. O maior volume desde que a instituição foi criada em 1968. A cifra, que inclui tributos devidos, juros e multas, representa um crescimento de 68,5% em créditos tributários em relação a 2016. Na média, cada auditor fiscal foi responsável pela recuperação de mais de 85 milhões de reais em 2017. O foco da fiscalização foram os grandes contribuintes, com faturamento acima de 200 milhões de reais por ano. O grande resultado de 2017 se deve à concentração da Receita nos grandes esquemas de sonegação. Os grandes contribuintes, que têm maior capacidade contributiva, eles representaram 79% das autuações da Receita. Esses mesmos contribuintes, eles participam na arrecadação federal com 61%. O que significa que, nessa análise desses dois números, que a gente percebe que a fiscalização da Receita dá muito mais atenção aos grandes esquemas de sonegação do que a participação dessas empresas na própria arrecadação. Em 2018, a Receita Federal estima que as autuações cheguem a quase 149 bilhões de reais. Entre os focos estão as chamadas operações especiais, que tiveram início em anos anteriores. Os focos para 2018 são o combate à corrupção e à sonegação, a continuação dos esquemas nas grandes operações de fraude que a Receita participa em força-tarefa, os esquemas de planejamento tributário abusivo que são praticados pelas grandes empresas e também a sonegação na contribuição previdenciária. Entre as operações, das grandes operações de combate à corrupção, a Lava Jato, a gente tem a expectativa que já vamos encerrar os últimos procedimentos em 2018. Nós já encerramos só na Lava Jato, são 17,1 bilhões de recuperação de crédito tributário. Temos uma operação que é muito parecida com a Lava Jato, que é a Calicoat, no Rio de Janeiro, que já estamos com pouco mais de 120 procedimentos de fiscalização em andamento. E temos, em relação aos fundos de pensão, 20 procedimentos de fiscalização em andamento, que são relativos a desvios ou má gestão na aplicação de recursos de fundos de investimento, todos eles vinculados a grandes empresas estatais. Em relação às pessoas físicas, a fiscalização da Receita se concentrou nos contribuintes que declaram como principal ocupação ser proprietário e dirigente de empresa. A principal infração cometida foi a ausência de tributação no ganho de capital, na venda e na permuta de ações. Um outro recorde de 2017 foi no trânsito de cargas nos portos brasileiros. O volume mais do que dobrou em relação aos anos anteriores. A safra recorde de grãos como milho e soja e o crescimento do setor de mineração movimentaram os terminais portuários, de acordo com o documento apresentado pela Agência Nacional de Transporte Aquaviário, a ANTAC. Para a agência, esse resultado nos portos brasileiros reflete também a retomada da economia brasileira. Os portos brasileiros registraram um aumento de 8,3% na comparação 2017 com 2016 e movimentou mais de um bilhão de toneladas. Os portos privados foram responsáveis por mais de 721 milhões de toneladas em 2017, um crescimento de 9,3% em relação ao ano anterior. Já os portos públicos movimentaram quase 365 milhões de toneladas, um aumento de 6,3% sobre 2016. A carga que apresentou maior destaque foi o granel sólido, movimentando um total de mais de 695 milhões de toneladas no ano passado. A movimentação de granel sólido, minério e grãos, primeiro que o minério a gente passou a exportar mais e, no caso específico grãos, a cada ano a gente está crescendo na exportação. Habitualmente, o setor portuário brasileiro cresce cerca de 4% ao ano. Mas neste último ano, esse crescimento mais que dobrou. O aumento está sendo atribuído à safra recorde de grãos e à volta do crescimento da economia brasileira. A economia toda está se movimentando mais e não só a exportação. Nós passamos a importar mais também. Segundo o diretor-geral da ANTAC, foram investidos somente nos últimos dois anos mais de 4 bilhões de reais nos portos e embarcações brasileiras. E é pelos portos brasileiros que passa a maior parte do volume das exportações do país. 2017 foi também ano de recorde na balança comercial brasileira. E 2018 também já tem resultado positivo. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços divulgou hoje o resultado da balança nas duas primeiras semanas de fevereiro. No período que totalizou sete dias úteis, as exportações somaram mais de 7 bilhões de dólares e as importações mais de 4 bilhões, resultando em um superávit de quase 3 bilhões de dólares. No acumulado do ano, a balança já tem um resultado positivo de quase 5 bilhões e 400 milhões de dólares. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue aqui com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.